As cobras são répteis aterrorizantes, mas não são predadores incríveis? Vamos explorar isso no vídeo de hoje. No próximo vídeo, a imagem de uma cobra lutando contra um mangusto. Continuamente na iniciativa de atacar o adversário. Os dois animais atacaram de um lugar para o outro, mas ainda assim ninguém desistiu. A cobra também lançou um ataque feroz continuamente. As duas criaturas teimosas não desistiram e foram para outro lugar brigar. O vídeo a seguir é de um lagarto que se aproxima de uma cascavel. Ao ver um estranho aparecer, a cascavel balança o rabo e avisa para se preparar para a caça. O lagarto é agressivo e ataca oponentes ferozes, fazendo cascavels se debaterem e chacoalharem. Embora a cascavel tente se afastar do inimigo, ela ainda não consegue. O lagarto ainda ataca ferozmente e aos poucos engoliu a cascavel. Em seguida, chegamos à feroz batalha entre o mangusto e a cobra. A cobra parece confusa, meio querendo desistir, meio querendo lutar. Mas ainda disfere muitos acertos críticos. O mangusto é mais proativo quando se trata de atacar cobras continuamente. Depois de lutar um pouco, a cobra exausta se esparramou no chão, ignorando o ataque do mangusto. O próximo vídeo é de uma luta entre uma cobra e um mangusto. Inerentemente ágeis e também um predador astuto, os mangustos aparecem ser mais ativos. Mas a cobra não desistiu e também lançou contra-ataques ferozes. Depois de um tempo de luta, a cobra parece estar cansada e imóvel diante dos ataques do inimigo. No entanto, o mangusto também estava cansado após a batalha feroz. Os dois caíram no chão para encerrar a luta. A imagem mostra uma cobra marinha banheirando no oceano e uma águia de barriga branca voando no céu. Vendo o adversário, a cobra correu do oceano para a costa. A águia de barriga branca também voou rapidamente para a água e se aproximou da cobra marinha. A águia de barriga branca usa suas duas asas para puxar a cobra do mar para o alto. Pois é um animal aquático e, quando sai da água, acaba sendo mais fraco. A cobra do mar é então trazida de volta ao ninho pela águia de barriga branca e se torna uma refeição para a mãe e o filhote de águia de barriga branca. O momento em que o falcão teve sua perna enrolada por uma cobra, deixando-o incapaz de se mover. Mas o falcão não hesitou, usou seu bico afiado para atacar a cobra continuamente. Mas a cobra parece ser bastante teimosa e não larga a pata do falcão. Agora um trecho de um vídeo de um lagarto atacando uma cobra no jardim. O lagarto continuamente lança golpes fatais que o tornam suas presas dolorosas e contorcendo-se. A cobra tenta lutar, mas em vão. O adversário é muito formidável para fazer qualquer coisa. Depois de um ataque direto na terra, o lagarto arrastou a cobra para o pântano para atacar novamente. Agora uma imagem de uma cobra prestes a atacar um falcão. Mas o falcão rapidamente chutou bem no corpo, fazendo com que a cobra ficasse imóvel e não se movesse. Outra situação é a imagem de dois cachorros correndo para atacar uma estranha cobra. Eles se revezam, mordendo a cabeça da cobra e girando a cobra no ar. Então, dois cachorros de ambos os lados morderam a cabeça e a cauda da cobra, fazendo com que a cobra não conseguisse escapar. Eles rasgaram o corpo da cobra em duas partes. A próxima situação é a imagem de uma piton rastejando sobre um penhasco quando um leopardo se aproxima. Depois de sondar por um tempo, o leopardo veio atacar a piton. O leopardo é inteligente e ágil. Tanto ataca sua presa quanto se esquiva do contra-ataque de sua presa. Depois de um tempo de ataque, o leopardo também mata sua presa, arrasta a presa para outro lugar e depois a conta. O início do vídeo captura a imagem de um crocodilo se movendo em direção a uma anaconda na praia. Vendo o inimigo se aproximar, a anaconda rapidamente virou a cabeça para a praia. Então, ele correu para o outro lado do pântano. Mas o crocodilo não desistiu e foi atrás da outra anaconda. O texugo de mel é conhecido como a pessoa destemida do mundo animal, incluindo leopardos, leões e cobras venenosas. Desta vez, a vítima do texugo de mel é uma cobra taipã. As cobras taipã aproveitam seu forte veneno para atacar continuamente os oponentes. Mas o texugo de mel não tem medo. Abaixa a cabeça e começa a morder seu oponente. As cobras taipã não desistem. Elas se libertam das mandíbulas do texugo de mel. Mas ainda não funcionou. O texugo de mel ainda pegou. Um ataque ainda mais poderoso do que da última vez. No final, como você pode ver, a cobra taipã perdeu para o texugo de mel. A situação final termina com a imagem de um falcão mordendo brutalmente uma cobra, fazendo-a tremer tragicamente. Doente a transição, vemos imagens de uma cobra d'água correndo para a praia e se aproximando de um sapo. Vendo o perigo, o sapo rapidamente saltou para outro lugar, fazendo com que a cobra d'água entrasse em pânico e rapidamente o perseguisse. O próximo vídeo tem a imagem de um lince caminhando pelo território e se preparando para descansar. O lince é um animal misterioso e não costuma aparecer durante o dia, pois eles têm o hábito de caçar à noite, então esse é um momento bem raro. Enquanto se preparava para descansar, para economizar energia para uma caçada noturna, quando, de repente, se depara com uma cobra entrando em seu território. Sem hesitar, ele corre para atacar sua presa. Depois disso, puxou a cobra para fora de seu território. E o vídeo termina aqui. Obrigado por assistir o vídeo todo. Lembre-se de clicar em gostei, se inscrever e não se esqueça de nos deixar um comentário. E o vídeo termina aqui, se inscrever e não se esqueça de nos deixar um comentário.